Bem, vamos lá isto! O meu primeiro dia de Gadgetzan! Ih, eu tenho três quests! Mago, Hunter, Paladino e Warrior. Temos aqui umas de Paladino. Será definitivamente uma boa aposta! Ora bem, o que é que eles têm aqui para mim? Hum... Vamos até ver no Brawl de Paladino. Ainda eram uns peques para abrir tudo junto. Hum... Fockeee... 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 Segue eu... Fockeee... Fockeee... Hum... Quando ele começa a usar o changes para mim? Ahh, muito caro muito caro E aqui ele fica para mais tarde Vamos chegar com o Otacap Battle Cry, Castor Hunter, Paladin, Warrior... acabar.. Mete a este Pimba, eu estou a comprar a carta. Já mataste o meu pequenito? Se não se faz. Tu. Olha, boa. Seja este. Trajando-me turno a seguir. O que é que este jovem faz? Está na Arisogchopper? Olha. Tinhas vista esta? Credo. Hum, hum. Hum, hum. Ai, se eu já precisasse ter 6 manas? Olha para isto. Tchiii, né, cunca-nega? Hum, hum, hum. O que é que ele fará agora? Murloc... Eixi... E aí essa doeu. Essa doeu. Eixi... Com canecu... O homem não para de fazer bicharada. Eixi... E agora? Tens uma data de bicho 1. Tá certo. Ah, não tenho nada de 3 para coisa. Assim já não me safo. Tô tanta bicharada que já nem deu. Agora a ficha é que aquele 1.4 batesse naquele 2.1. Obrigado. Agora dás um tiro. Ok. 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 Certo. Destroy a minion. Minão! Isso, compra cartas. Ai, é com um caneco. Ainda vou descarte. Vai ver. Pumba. Limpo a mesa. E... A zero, já não vou. Já não estou a ver como é que eu me safo disto. Não. Uma poção. Já não estou a ver como é que eu me safo disto, não. Isto dá vida ao outro. Destrói all minions. Pronto, tá bem. Siga. Que remédio. Só lendárias na mão. Onde é que é as notas? Jesus. Onde é que é as notas? O ovo. O ovo. Dois danos a todos os minions. Ah, bolas. Por um. O ovo. O ovo. O ovo. Não estou a ver bem não. Não sei como é que me vou safado deste. Uiii Por que é que fizeste isto? Continuas assado há 5 danos? Oh! Fireball? Não? Oh! Isto é feito agora, urso. Não sei para que é que foi isto. Vai agora, salva-me. Salva-me agora. Curas-me. É isso mesmo, estou a 12. E aí, oh meu Clash Champion. Ainda com um caneco. Ainda lhe dava cartas para a mão. Jesus. Jesus. Bom. Já não há muito mais a fazer, acho eu. Então, como é que? Eu não percebi a cena dele. Por que é que ele não bufou e deu mais um? Não percebi. Olha. Olha, olha. Pai for a drink. Não me deixe 6 anos. Não me deixe 6 anos. Não me deixe 14 anos. Não me deixe 14 anos. Vou tirar ali, para matar o Fordring. Será? Uhum. Morre. Não tenho uma arma. Ok. Bom. O que é que eu posso fazer aqui? Primeiro vamos ver que segredo é que é. Um é um Ice Block. Ice Barrier. Vamos ver se é um Copia Feitiços. 5 danos a tudo. Credo. Ahhhh. Obrigadinho. Obrigadinho. Golden Monkey. Não está andando naquele... Isso. Lindo. Morri. 8-8. 8-8. Vou levar 8 anos. Me digas. Me digas. 10 anos. 8-8. Tá vendo. Às vezes. Um... 2i... 2i. 5is. 2i... 3i... 1i... 2i... 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 E agora? Estou a 7. Vamos ver aqui. Menos mal. O que é que tens aqui? O que é que tens aqui? Maidon Hanzo. 7.18. Estou a aproximar. Está um jogo terrível com o Otacap. Tenho um turno para matar. Para quem estava a perder. Não está mal. Agora ele baixa um taunt. E dá um 3 danos. Ali. Gasta uma mana para matar aquele. E agora? O que eu posso fazer aqui? E... Não era aí. Borrego. Isso. 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 Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Queres ver que ainda vou dar a volta ao jogo? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Isto é a loucura total. Ai, uma poção. Ui. Au. Tens 6 cristais para fazer alguma coisa. Vais baixar bicho. Não, 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 não. Destrói a minion. Não. Ok. Tens 2 mana. Ainda levas 6. Parece que a questão está arrumada. Ou vai baixar um bicho ainda? Um dano. Yes. Vitória. Vitória. Não queremos cá invocar mais nada. Vai cá a vitória. A transformar. Aquilo que parecia uma derrota certa. Numa vitória. Sofrida. Obrigado, Don Hanzo. É isso mesmo. Mostramos-lhe bem. Há mais uma. Paladino. Olha, boa progressão. Não quero. Olha, boa progressão. Pode ser, pode ser. Agora vou pegar o Sergei. Sergei. Estas cartinhas são giras. São bem girinhas. Vai, Murloc. Oh, yeah. Este Battlecry estraga aqui tudo. Não baixe nada. Não baixe nada. Não baixe nada. Que é para eu baixar o OverSpark. Ah. Chato. Holy Rat. Outra vez. Oi. Segredo. Nada. Lindo. Ha, ha. Ok. Vai ao OverSpark. Esquilo ou dragão? Ah. Mas é um esquilo 2-1. E aí? 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 Ok. Que é isto? Shuffle this minion to your opponents deck? Veja ela. Olha, obrigado. Hé-hé lá. E aí o que é isto? Umm. Puf. Pumba Pumba Das Destrói o Minion Vai, toma lá Fica lá com esse Escuta aqui Ah doido Prontinho Prontinho Eu Acho que a minha vida Tá bom e tal e tal vai inverter os seus papéis é o Mac que está a borrar e o Paladino está em grande vamos a procurar os feitiços é lá certo zaz boa não 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 o Spark o Esquilinho e o Water Horse mais bicharada para a mão precisa que a mão dele comece a esvaziar e eu preferi-se ainda como bicho parêntese ao pela copy está fixe mais um para tudo na mão o que é que será isto então ganhei daí o Sergei olha Sergei rima com ganhei ah cá mais 10 já tenho para 21 21 boosters agora era ganhar mais um e somamos tudo 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 tac reban bom é que o Tavern Brawl desta semana até dá para a gente chegar com as cartas novas ainda sem ter aberto alguma roda roda e vai sério o que é que isto faz o 01 com spell damage olha será que tu aguentas em jogo tínhamos combo tá mais para a mão então agora custa zero não hum já percebi passo 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 isto é um dois três é isto faz o que olha contra 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 warlock acho que é bem não tens deathrattle tens deathrattle não aquilo mata-me é isso é isso prontinho dois danos pumba estás amaldiçoado agora se calhar trocas ali o 3-2 porque tu queres livrar daquilo que o contra warlock não é bom acho que queria livrar daquilo se descartares uma carta compras e bufas ok entendi interessante correu bem jovem melhor não é olha tumba ah se eu tinha o hot goblin um um e que casar o e e o os e mantém o imp isso obrigado a e agora Isto está a dar bicho Ah, maroto Maroto Ups Ups Elecas Desculpa aí Estes óculos são giros Não Não estou dando para a mão Ah Opa Elecas Aí vai o Murloc outra vez para a mão Tem dragões É foi de Está certo Seguir já posso fazer o combo do Hobgoblin Epá, este bicho vai crescendo à medida que ele compra cartas Isto é muito bom Não 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 Já disse Estou a fazer muita bicharada Mato este Está com este Está com este Não Agora baixo este Finalmente Não acontece nada Ok Não funcionou Tenho que pôr antes este E agora Warlock O que é que vais fazer Posso pôr este Já o vem aqui E pôr o outro Ah lá Não mate o Hobgoblin Sim Sim Decisões Decisões Oh Diacho Não tens arma Ah é o Murloc Esqueci Esqueci-me que ele estava sempre com o Murloc na mão Ah obrigado Hum Aqui Aqui Vá Buffa aí Hum Ah bom Ainda posso pôr mais qualquer coisa Ah não tens de quê Não tenho dragões Vais tu Ok Siga Pô por só no ataque Mais um segredo Mas que melga E logo os meus dois jogadores de ataque E agora vais ao 2-1 claro Não Não Estou muito confiante Hum Quero magos este Olha já dá para um dragão Deixa lá ver Tenho que me livrar daquele gajo Vai Bran Escolho-te a ti Puf Brigadinha Palhaçada 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 Agora compro dois dragões Sim 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 Um mês Eixi Cinco Sete Nove Ok Vá siga Pufa-mei um dragão Ok Espero que o homem não tenha nada de Battlecry Pufa-mei um dragão Um 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 Passa agora Um 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 Hummm... Ah... Ok. Está na mão. Menos mal. Menos mal... Não tenho Morlocks na mão, men. Só lixo. Estás a cusar? Estás a cusar? Até eu dou 8 anos no meu talent, men. Que anda loucura? Isto faz o quê? Sandham Demon. Espetáculo. Quanto? Quanto? Ai 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 ai... Hummm... O que? O que? O que? O que? E agora? Vá lá. Não me estragues o jogo. O que? O que é a tomada? O que? Enquanto? O que? O que? O que? Por nós já estaré, vai, paladino. Pelo menos já não compras cartas. Que segredo é que eu comprei? Ok, está mal. Dois danos a todos os personagens, isso é ótimo. Isso é ótimo, só tenho que matar esse taunt. Não sei se valeu a pena jogares isso. Ah bom. Quer casar o meu amigo? Acho que já fostes. Podes desistir. Não estou a ver como é que tu vais chafar desta. Está mal. Olha, posso ganhar mais dois de vida. Não sei que ele quer impedir que eu bata com o 5-5. Que ele bata no 5-5. Mas assim não dá, man. Isto é morto era o 2-4. Não. Não vou arriscar as minhas hipóteses de perder. Tóin. 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 E é loucura hein Gadgetan. Tóin. 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 Destrói. O quê? Tóin. 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 Ganhar três jogos como druida. Rogue a chama. Olha, druida quer ser o mais difícil de todos. Tóin. Aia vamos de druida, meu. Que é quase impossível ganhar druida. Druida. Aia druida contra Rexhan. Já me está a doer. É isso mesmo. Vamos tentar forçar o andamento. Do Rexhan. Vai pirata. Pumba. Já gaste uma curva de mana, men. Não se faz. Tão Rexhan. Gum. Tão. Que fuleirada, vai este, toma, em seguido posso pôr este, mas agora vai dar 3 da aranha se calhar, um elec, mesmo a facehunter, vai, tudo para a mão, siga, e agora jogas o que, ainda jogas qualquer coisa, moeda, não, moeda tenho eu, não, ainda tens uma moedinha para a aranha, com segredo, ordinário, Ups, bolas, olá, o que é que temos aqui, este, e este, Gump Druid Gump Druid Agora vai dar trade, claro. Gump Druid 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 É que nem tens muito que pensar, isto não tem ciência. Obviamente! Nem queria fazer isto. Só mesmo para tentar tirar daqui coisas. Droida nunca ganha estes brawls random, vou só pôr aqui esta fotozinha, tu é rando, eu tenho um caneco, mano. Ai, mãe. Mãezinha! Que tareia! Onde é que eu tenho ali aquela foto maravilhosa? Sim, 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 já está tendo. Cadê pá? Não quero, não quero, não quero, não quero, peço um deck só de lendárias. Bom, o que é que eu faço contigo? Já há dois. Ainda compras duas cartas. Grande deck. Grande deck. Ok. Pode ser que faça uma limpeza. Depois na fuça. Aproveitar para ganhar um de vida e dar um de dano. Vamos pôr o shade. Quem se ganha é? Uh! Chatinho! A mão. Obrigado. Obrigadinho. Shade. Ah, porquê? Ah, o Murloc Rider. O Super Murloc Rider. Ai, que grande combo. Pronto. Morre aí. Também que eu devia estar abaixo a bichos. Outro Spellslinger? Jesus. Ainda compra mais uma carta. É dois em um. Hum... Agora é no meu. Ah, bom. Sempre quiso ser um 6-10. Quando é throttle. O que aconteceu aqui? Moltes? Caneco. Eu faço um grande abixo. Ele faz um multis. Está certo. Agora levas com esta. Agora já não levas com esta. que já tenho o 7-8. O que é que é isto? 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 Isto é batota. Outro Spellslinger. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E em seguida descarto. Estou voltando o Spellslingerman. Ainda faz um freeze ali no... Olha, boa. Jumba. Siga. Ai, ai. Certo. Ah, pelo amor de... Druida nunca ganha, mena. Sério. Minha Nossa Senhora. Foooogo. E é um homem do Spellslinger. Vai lá, Malfurion. Vai lá, tu consegues. NKA Tрей. Bene, meu salto. Tchau, tchau. Não sei, não sei Caro, caro, caro Vamos guardar isto Aí está ela Vamos sentar aqui um bocado Comprei uma cartinha Para jogar com a Viana Se é que não me tiver morto até lá Mas Não sei Interessantíssimo Morro para aí Imperador cobra Não Boa Desgraçado Temos pena Malfiura não pode estar sempre a perder Agora congela aí E levas quatro Giro pá São mesmo giras estas cartas Entrou em três decks Ui Batoteiro Pá Que batoteiro Vou-te matar já Vou-te matar já Olha o Malorne Que giro Astro Astro Comunian Não me apetece Estou sinto tão mal O Shive Não me apetece cartas com Overload É isto E agora E pronto Flamestrike De Borla Mete um 5-6 E faça um Flamestrike De Borla Fantástico Um Hãm Guardar aquele dois danos Para alguma coisa Pronto, matei esse bicho, já não é mau, sinal que ele quer pôr um ainda maior, supostamente. O outro. Pronto, deixei-me cá ver se eu percebi, o homem tem 8 cartas a mesa cheia e está 30 de vida, ok. Pelo amor da santa, pelo amor da santa, não vou jogar Astro Camino, não apetece, ia seguir sem morrer, a mão toda cheinha para a avião. Malfurian, Malfurian, druida nunca ganho, é sério. Eu ia sair um correr de jade, lotes, qualquer coisa. Sim, sim, ficar humoroso numa mesa cheia, dá imenso jeito. É, bem ligado, man. Eu não sei o que é que é de fazer, deixa eu lá ver. Uau! E aí, vai, foi isso agora, é sem paviar. Ai, aquela Astro Camino. Ai, ai, ai. Uh, e uns cenários. Não. Portanto, dou-te um dano e resto por um Twisting Nether. Uau! Espetacular. Bravo, vamos lá Malfurian, tu consegues. Hum, mais um senhor da ex-União Soviética. Hum, mais um senhor da ex-União Soviética. Tem um Corsair e Bloodsail. Um deck que... Bem, mas ele pelo menos deve ter armas. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Agora ele vai buffar. Hum, hum. 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 E agora se não meto nada está tudo lixado. É o combo! Estás disposto de morreres mesmo? Mata bichos e segredos! Fantástico! Dá para a mãozinha! Não? Aham! Fogo! Que teleguiada é essa? Morri! Isso! Isso mesmo! Ainda posso contigo! Não é grave! O que eu gostaria é da tua mão! Está incrivelmente cheia! Quem há bocado só tinha 3 cartas? Agora dás o trade! Ui! Safei muito boa! E agora? Eu vais gerar aí bicho que mau caralho! Não sei se estou a curtir a cena! Yes! Não! Monga! Mongoloida! O que eu digo? O homem vai testar a mão até o final do jogo! O que eu digo? Para que curaste? Espetáculo! Ainda mata o meu! Ainda mata o meu! Por que é que eu ainda me preocupo? Não sei o que vai acontecer! Categoria! 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 E aí vai escurar quem? Ok! Pronto! Ótimo! Ótimo! Pronto! Ah, muito bem. Omba! Correu mesmo bem esta urso. Um livro daquele maldito paladino, pá. Não dá. Malfiore ganha uma em vinte, man. Ou não ganha. É impressionante, man. Fogo. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Hum... Só porque sim. Ok, bom, bom draw Coisas para fazer logo ao primeiro turn Claro que vou Bonequinho de neve Então Pois é Cinco danos a tudo menos dragões Coisas para fazer logo ao primeiro turn 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 Boa! Pantera... Ok, desta vez não encheu a mesa. Menos mal. E agora? Vem lá bomba. Vem lá. Nice. Olhe a galinha. Olhe a galinha. Olhe a galinha. Isto é muito arriscada. E agora com um brawl. Claro. Que belo brawl. É uma galinha para morrer. Mas que dá um bom combo. Aí está. Galinha mais útil de sempre. Ai... Ai... Acerta aí no meu bichinho. Isso. Isso. Ora vai. Mesmo a tempo. Para começar a pôr bichos grandes. Gente. Uhum... Ok... É ótimo. Positivo Positivo Por quê? Por quê? Eu giro Estou instando-se a tudo Estou instando-se a tudo Ok Pode ser Pode ser Cisões, Cisões Nice Olha, vai, vai Ah, é sempre nos meus Impressionante É sempre nos meus Categoria Destroy, ora bem Claro Só preciso ser aquele Um mech Não tens O que é que vais fazer agora? Matas ali Ah, ai, 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 ai e é sempre o meu é impressionante e é sempre no meu o que é que vai fazer agora INFR, tumba 55 exato que é para continuar a encher como cheirada, tumba tumba o segredo é que ele tem ali troca tudo, ainda vai bufar aquilo, espetáculo tumba e compras 3 cartas, obviamente exato e aí 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 ainda me das um dano? ainda me das um dano? é, bota, tá tudo! é o constructed pufas ainda me das um dano ou não? ainda é se espete é claro mais uma derrota para o druida não desisto não desisto eu vou levar o malfúria na vitória no tavern brawl outro mago poke poke you poke you poke you poke you dan da 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 ahада da 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 E aí vem o book É o que eu digo É fantástico Dá três dentes a ti próprio E compras uma carta É isso, é justo Agora compras essa e dás-te anda aqui Exatamente Sempre a comprar a mão Não tenho nada para fazer Porque tu ainda é lente para carazes Ok Sempre a comprar cartas É muito dinâmico este jovem Nada, um prep inútil Isto é o que recupera a vida Fantástico Sempre a encher a mão Quase Vamos esforçar Enquanto tens dez cartas na mão Tecnicamente podes matar aquele 5-4 Mas vais querer fazê-lo com bichos Porquê? Porque és uma pessoa com sorte Porque te sentes com sorte É o 2-3 Claro Claro que é o 2-3 O ideal era que tu comprasses Não 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 Não, maldito Andam, bicho É para para de matar os meus próprios bichos Porquê? Porquê que estás sempre a matar os meus próprios bichos? Pá Que irritante Que irritante Isso, descarta aí Mãozinha Isto jogo Isto jogo vai ser decidido no descarte O que é que estás para aqui a fazer, men? Estás para aqui a fazer Uma moeda Claro E pronto Isto mesmo Isto mesmo Póquio Toma lá mais uma Ai Querido Já percebo Porquê que está tanta gente a jogar de mago, men Impressionante, men Impressionante 4 Tumba Tumba Mama 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 aí agora Sente a vingança Sente a vingança do druida hunter E a seguir Uink, uink, uink Só deixar de jogar Só deixar de jogar Tá E tem um flamestrike Então não havia de ter um flamestrike Porquê que ele não havia de ter um flamestrike? Não tem 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 Não é grave Ainda não é grave Homem ainda tem 9 cartas na mão Fogo Oh, não Oh, não Copia-me duas cartas na mão Sempre, sempre com a mão chinha É agora É agora Tem que ser agora Tem que ser agora Vai acontecer Pumba 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 Tumba 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 Temos que acreditar Que é agora Prise Ali Com 6x6 Tem dois taunts Portanto não passa nada Tem que tirar o mucla da mesa E és capaz de ganhar Estamos em mim E acho que é desta Não posso Não posso Isto não funciona Há um misdirection Vai nele Vai nele Vai nele Vai nele Quase Vamos ver se agora dá Tem que ser Tem que ser Porquê Dumbum Dumbum É pá Estive ali Os 4 danos Na mão Meu Agora mata ali Claro Agora mete aí uma porção De coisas Destrói a Minion Pode ser o 7x7 Não Não É É É É É Brande Olha 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 lá Temos que forçar isso finalmente 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 tens que baixar coisas para parar o set 6 have fun olá pum 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 é no branco claro acho que agora ganhei vás à procura do freeze finalmente Malfurion vai ganhar finalmente yes yes fuck you fuck you fuck you oh podes querer uff vai siga vai Malfurion já desenguiçaste até agora não 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 magos as pessoas adoram magos pessoal não para de jogar de mago não 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 está Uma cópia para a mão. Bem, é que nem ataque, enquanto aquele segredo não saiu dali no ataque. É que nem me mexes. Olha e canta, calma aí contigo. Se aquilo é um daqueles que está dois dentes a tudo... É que nem vou arriscar. Hummm... O que é que será aquilo? Pelo amor da santa, men. Olha a galinha. Pelo amor da santa, men. Não, não. 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 Se eu não te deva a disparar, minha rodas estão à frente. Não, é que eu tiro uma galinha. Hummm... Não ativo. Está revivida. Hummm... 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 Conseis fazer um H com essa arma? Hummm... Vamos arriscar. Hummm... Uhhh... Ah, já sei qual é o... Já sei qual é... É o Secret Panther. Deu? Tá, tá, vai ver que era só eu que tinha azar Tá, Caís É Não disse Eu não disse que era É Oh, cê é isso Fogo Olha, que ele vai Uuuh Uuuuuuuh Uau Malfurion está on fire Tá, podes puxar Outro Bem, ao menos assim vais... Assim vais descartar Sabiste? Não Isto é o que? Wind Fury Ok Como é que isto se chama? Grok Fu Master? Ok Quem é que ficou encandado? Não Ninguém Vá lá mo... Outro Eiii Caneco Tá doido Outro Outro segredo Fantástico Uuuuuhhh O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? A A Efe de... Marreira de gelo Pronto, olha, oito. Tem que arriscar. Tem que se arriscar. E eu vou demonstrar as cruz que eu sou. Parar, estou. Estou cair. Estou cair. Um morre ali. Ah, dá. Ah, dá. E agora vais tentar, vais tentar o quê? Olha a pantera. Vamos esperar. Ok. Pronto. Já tiramos o Jinx do Malfurion. Já. Siga. Mais dez. Só mais um, só mais um. Olha onde está a segredo. Agora o Seafoss Kitty. E Ice Hall, men. É sério. Que dor. Pumba, um flamstrike que não serviu para nada. Excelente. Isso. Olha, estou jogando contra o teu druida. Isto é. Vai ser a guerra do azar. Pronto. Destroy a minion. Isto tinha que ser o meu. Tinha que ser o meu. Tinha que ser o meu. E agora dou-me o vestílio no dele. Ah, claro. Pois claro. Isto é a guerra do mal-zaro. E agora o que é que eu faço aqui? Aleluia. Não podia ser. Enquanto isso, ele vai enchendo a mão. Como é que ele vai enchendo a mão? Pois, não disse, não. Óbvio. Cheio de dinheiro. Genzo da Shark. O que é que o jovem Genzo se faz? Não parece o lagário. Ok. Estou lagário. Vamos ver o que vai. Vamos ver o que vai. Certo. Três danos aonde? Em mim. Melhor Rathion. Yucune. Muito bom. Bom, então agora... Ninguém vai às compras. Estou aqui tentadinho a jogar o Rathion. Tudo. Aqui ele é um 3-2. Aqui ele é um 3-3. Danali. E de repente... Mesa cheia. Vamos lá ver agora. Light Warden. Dois danos. Não. Bicharada. Um tantozinho. Um tantozinho. Yes. Se eu fizer assim... Fica uma 2-4. Está bem? Era aquilo que eu estava na dúvida há bocado. E afinal funciona. Que ele é um número 4. É um número 4. Vou dormir. Não é tipo... Foi só doido. Fica uma 2-4. E aí... Fica uma 2-4. 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 Fica uma 3-4. Fica uma 3-4. Fica uma 2-4. Fica uma 2-4. um taunt acho que quase por pouco eu gosto deste mais um ogre tenho que tirar as coisas do não, uma aqui e as outras ficam com o outro lado aqui é pá, mas este gajo assombra-me a vida, meu isso mesmo este gajo assombra-me a vida o que vai ter que fazer é assim Rathion das dança onde? ah, bom uff é só isto que é para fazer uff tem taunt o menino, excelente o menino tem taunt e mais um taunt e mais um taunt e mais um taunt será que eu tenho uma surpresa para ti zezito o jogo 6 é fácil quem é que vai curar? tá bem, pronto, aceita-se aceita-se escolhe um, escolhe um faz um espera, eu escolho o meu escolho o meu primeiro o sal é bom para destruir já sei, o que tu mais faz isso porque os dois são bem amigos para destruir bicharada e os dois também são bem fortes certo bora você queres controlar isto olha, espera você queres controlar isto? aqui, aqui e este aqui, o 4, 5 e o 6 4, 5 e o 6 4, 5 e o 6 aqui ó, assim ó como eu estou fazendo ajuda-me ajuda-me como assim? sim, mas é aqui ó pega na foto hum pronto, assim acho que já dá mas tinha que ser esse, meu mas tinha que ser esse, meu ai, mete um bicho grande mete um bicho grande mete um bicho grande não não ah que melga, pá mete um demónio dois danos pum pum mais um demónio trocas uma cena por outra trocas uma cena por outra trocas uma cena por outra não ora bem é isto mesmo é isto mesmo em princípio a vantagem está malado agora deve-se ver este o RNG Jesus depois isto aqui urso urso 4,4 olha o cenário um over load ali no menino olha aqui Eeeeeeeh Murlocs não men... É aqui? Não, 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 não... Que é, Dom? Bom, também não é mal de todo... Não é mal de todo... Mão cheia de Murlocs... Mata ali... E os cenários? Mata assim 4, não é por isso... Ah, que sorte... Consida... Aí está... Malfurion... A ganhar mais dois boosters... Sim, Panda... Sim... Sim... Mais uma? Não... Ah... Chegar além de um milhão de vezes... Não me parece... Não me parece... Tô ainda acabando... Ganhar três jogos com... Mago Crystal Warlock... Ai, meu Deus... Mago Crystal Warlock... Qual é que eu escolho? Ah... Não, não... Mago Crystal Warlock... Ah... Mago Crystal Warlock... Ah... Não... Mago não... Toda a gente... Mago é fácil... Mago é fácil... Toda a gente joga de Mago, men... Eğer vocês eu voltam... Ah... Ah... Não existe... Não... Eu instead... Ah... Tem carne de necura... Ah... Tem carne... Nocturno... Ah... Tem carne de necura... Ah... Ah... Oh... Tu... Ah... Não quero o Ogre, não quero o Mechathorque. Olha, o Flame Imp é bem. E o Seeker entra mais tarde, pois é. É isto mesmo. Temos plano. Temos condição. Olha, o Jovem agora não quer jogar. Só dá os Minions até... Ah, que giro. Só dá os Minions. É isto mesmo. É isto mesmo. Por que é que ele faz isto? 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 Não tem, não tem, não tem. É sete. Sete e faltava. Tem mais quatro daqui. Uuuu que giro Que giro És tu já Pufa Mas era assim Mas era assim Hum hum Uuuu Eu vou já Fica Fica Eita Xacah moony, o que é que vais fazer, pedra? Quais que te bues men Agora começas a baixar os custos todos Não! Ei! Ei! Que tareia, mano! E aquele não ativa, meu! Olha quem é o gajo! Let's go! T sangue, ваши coisas! Beしい, Ne? O hai! Se 터la! Brôle himno! Agora é meu dedo! Eg acordo é meu dedo! Agora é meu dedo! Agora é meu dedo! Agora é meu dedo! Fogo, é que corre-lhe tudo bem, meu. Pumba, agora bota ali e ainda troca o Minion. Estou ali o Minion, agora não está melhorzito. Pum, pum, pum. Não está melhor. Os mais pequeninos às vezes... Oh, Brawl, fantástico. Já, ficou pequenino, está certo. Ui, não, 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 não faz isso. Arma, cut purse, ah, queres ver que vem a minha panteira? Outro Twisting Nether, pô, vocês... Estou quase morto. Puxo. E um 8.13 na mesa. Um 8.13 na mesa. Aia, que chulice, meu. Que chulice. Aia, perdi. Perdi. 9.4.13 Que combo, meu. Que combo manhoso, man. Fogo. Oh, Gul'dan, man. Desiludiste-me bastante. Mostro príncipe. Não curti a cena, Gul'dan. Não, não curti a cena. Não, mas agora sei que está a cena. Anda! Anda! Anda, vem! Anda! Não quero Beast, não quero Ogre. Olha, boa. Olha, dragãozinho. A cena do Overlord é que já é um bocado porranhoso. Baqui. Não. Moedinha. Certo. Não, não pode sair. Certíssimo. Agora, mano. Se não me mata tu, matas-me tu a mim. Se eu não te mato a ti... Toma lá. Agora vai face hunter, moda. Teu pouco qualquer coisa. Faz-me feliz Shadowfiend. Não é mau, não é mau, não é mau, não é mau. Tenho interesse em tirar o meu Shadowfiend da mesa, digo eu. Ai, afaste proc primeiro. Mata, mata. Não? Não percebi. Ah, não faz efeito, ok. Já percebi. Não faz efeito. Não faz efeito porque eu só tenho uma mesa na altura. Ei, o que é que aconteceu aqui? Se curasse ali naquele, depois correu ao risco de curar outra vez e desperdiçava coisas valiosíssimas. Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah, é... Ah... Pimba. Pimba. Pois, é por causa dessas e por outras e por... Ah, aí está. Ah... Vamos lá, Barnes! Olha, boa! Este caixas é o que mesmo? Toma na cópia. Leads of the Minions. Ok. Eu não tinha passado por ali! Tinha passado e depois... Muitas danos... Oh! Pumba! 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 É isso mesmo! Não há aqui nada que dê muito jeito de usar, sinceramente! E agora, man? Ah! Assim está bem! Agora eu perco... Quatro... Bom, se calhar agora com as corujas... Já faço qualquer coisa... Ahn... Maltx! Para onde é que veio aquele Maltx? Aaah... Podia ir para o outro. Tinha um Rathion... Para! Para! Não, não, não... Não, não, não... Agora... Agora ia ver... Ah, eu não sei se eu vou passar por aqui. E agora? Agora tinha a mão cheia outra vez. Não é? Anda! Bruto! Esse aqui eu vou descartar. Calma, calma. Que bruto! Calma, calma. Não é grave. Não é grave. Fogo. Cheirada a mais. O que é isso? É a menina. É espetáculo. Espetacular. É andamento. Anda. Esta foi andamento. Que na sorte. Vou ganhar. E nunca está. É aqui ou é Karen? Agora queres tirar o Barnes da mesa, acho eu. Isso vai ser sempre um 6-4. Uhum. 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 sche... Volto a esconder vida. Correga. Oh! Uhum. Ah ia voltar-se com um de vida. Não dá... Não dá o que? O que é isso? O que é isso? Não, não dá não... Vou dar a jogar esta... Não, não dá não... Não, não dá não... Opa... O que é isso? Qualquer coisa que eu possa jogar... Qualquer coisa que eu possa jogar... Não, não dá não... E aí, a categoria de jogada! Esta foi a jogada do dia! Categoria! Por favor, toca no meu! Calma! Estás a ver? Tocas no meu! Calma! Calma! Não, mentira! Acho que há com o 4-4! Não? A sério? Porquê que não? Ah! Renda! Ai! Peraí, peraí! Vou escrever só uma coisa para ele! Pronto! Olha! Ok! Então não é deste aqui o galho! Desparado! É a minha vez! Vamos ver se é desta que eu ganho! Então... Por que não tocaste? Por que não tocaste? Ah! Esta está... Esta está muito boa! Ah! Ah! Comi! Pronto! Siga! Ai! Obrigado! Não é nada demais! Siga! Não é nadaitiば! Hum... gift baby... Não é nada permita! Hum... 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 Tá bacana! Ui... caraca! Ui... caraca! E agora? Mirror Match! Mirror Random Match! Tenho-me três lendárias na mão. Roda, 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 roda. Estou insistente. Boa! Nice! Temos um troll! Bom, agora é a minha vez. Fucco! Turno dois e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Segundo turno e já tenho a mão cheia para descartar. Fantástico! Mas é, ao menos é uma porcaria essa carta. Uma pena. Tinha aqui um plano. Vamos ver se funciona. Aqui um planozinho. Certo é no meu bicho. No dois, seis. Clica! Clica! Clica aí. Clica! Ah, não, não, não. Ainda não é grave. Ainda não é grave. Eu não estou falando um dedo Eu não estou falando um dedo Agora é a minha vez Agora é a minha vez Ah! Xixixi Clica 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 Não 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 Agora a lavachete. E aí, eu não vou te dizer, eu não vou te dizer, eu não vou te dizer. Uau! Uau! Obrigado, meu! Obrigado! Obrigado, meu! Obrigado, meu! Obrigado, meu! Muito bem! Muito bem! Eu adoro! Eu adoro! Eu adoro! Bates no 6-1 Bates no 6-1 Eu só clica com o 6-1 Certo! E volta para a minha mão Eu também! Quem disse? Quem disse que era para ver? Oh! Pois eu disse que era para ver! Não queria! Para a mão! Não carrega! Vem a ver! É pá! Mas és estúpido! Mas és estúpido! Elastecidas! Elastecidas! Bem, continuo com a mão cheia! Ele também! Não! O que é isso que tem muito? Não. Elende! Olá, a Rihanna Jesus está convosco, irmãos. E com o Trapriste, que é uma cena difícil de apanhar, se bem que ele agora já tem 10. Olha o Mogora. Ah, combo! Não mata o palo de 3. Não mata o palo de 3. Ah, não! Pai, queira a sua cena? Ah, está aí, olha aqui. Hum... Hum, 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 hum... Hum, hum, hum... Hum, chiku 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 chiku. Duh. Tch, tch. っぱ não háquelas. Hum, hum. hum 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 não pode atacar ai deixa que atacar no 5-4 acerta acerta aaaah boa hum 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 Agora cura. Vão jogado. Vão jogado. Não! NÃO! É pá que estúpido man! You fucking stupid! Mas tem 3 maligas e 2 paletresses Mas se me sai um feitiço vai tudo com o caralho e... Não consigo ficar de correta Compras carta Mata 7, 3 Compras carta Que abuso! Só podes matar uma paletresse! Olha esta mesa! É ali que vai bater! Ora está! Ainda vai curar! Ainda vai ficar uma... Certo! Morre a seguir! Eu agora faço assim! Este morre! Não! Filha da mãe! Por que estou sempre enchendo a mesa? Eu quero fazer o como e não consigo! Não consigo! Língua com carasso! Agora vai encher! Isto vai encher vai! Isto vai encher vai! Por ali! O que é que pode atacar? Estas duas! Então! Então! E o sextinho que mata o que? Aqui! Ali! Não! Que que é isso? Que que é? Que que! Olha o Japão! Olha o Japão! tá aqui um impasse de priests não tenho segredos não eixi sortudo do Caneco, men que anda ganhoso, men logo argh Comprei uma cartinha O que é que vás a Não Tens que ir ali Oh maravilha Tens que ir atrás Nada Yeah Northshire Cleric com o caraças Que jogo tático man Mesmo assim estou aqui a fazer erros com o caraças El Rato Volrasa é a carta do jogo Oh brigadinho Anda por cima Tens um dragão na mão Maluco E eu não compro nada Tumba É para que sorte que eu tenho Cagando a marreco meu Não Foram-se Agora está 8 a 8 man Tinha o dobro das cartas Compre umas cartinhas Isso vai Sim Menos mal Sim Ok Certo Ah vai jogado Ok Aceita-se E tantos Aceita-se também Vamos ver que ele compre cartas Com 6 Com 10 Com 10 Com 10 Bates ali Curas Bates aqui ali Curas Ok Vamos agora C2 Isso Isso Brol Fica com 05 Ops Ops Isto é Mac Não Hum 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 Meus amigos, a carta do jogo Quase Não tens mais bicharada? Não tens mais bicharada? Não tens mais bicharada? Não tens mais bicharada? . 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 Hum, uou... Já passei por isso, já passei por isso hoje, eu sei o que é isso. Acho que já perdestes, não é para nada. É isso, comprar a carta, pois é. E ia sem alvo para o meu mogor, que um caraços. Bom, agora é a parte de todos isto, não é? Agora é a parte de todos isto, tens três cartas. Um Farien, olha. Pois é. Pois é, lamento imenso. Este jogo foi brutal, demorou boas e foi brutal. Fogo. Que jogão. O jong cor vento também foi brutal. O que tem que ser? Tem que ser. Sou a primeira ou a segunda escada? Ela é a sua primeira. Olá! Nice! Primeiro turno. Sete bichos. Zupi, desculpa aí. Chegar a acumular... É a fúria dos fogofatos! Ok. Rei de líder. Olha. Trocas ali pelo 2-1. Certo. Ponyx. Tinha que ser dos meios mesmo. Tinha tanta bicho. Há duas jogadas. Tinha tanta bicho. Há duas jogadas. Henrique. Ele söyle, bai. Eleksat. Olha que chatice. Não me parece. Não. Eu digo, o Fiorento tem um galo neste jogo. Tumba, tumba. Ai, ainda posso fazer combo com o Juggler agora. Que desgraça. Ok. Tumba, tumba. 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 Uhum, fizemos de tudo. Tens 4, tens 2. Não estou a ver como é que tu vais chafar disto, a druida. Uhum. Não. Já dou fim da brutal. Pronto. Vitória. Correu bem esta. E cá estão os meus boosters. Sou eu. Poderoso discípulo. Sim, sim, sim. Certo. Ah, bem. Epa. Posso me juntar aqui, hein? Tens 6 Packs. Tens 6 Packs. Tens 6 Packs. Tens 6 Packs. e mais 21 na 3 com o mago ainda posso comprar mais nono cristo olá bom começo quase 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 neto grande neto jesus agora sou a caçadora gênera satispa não é nada fixe 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 Nice! Nice! Brutal! Que digo, o gene é forte! Da Melga Legal! 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 Obrigado. Palhaçada. Palhaçada do caralho. Palhaçada. 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 . 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 Serio? Ah, e assim se vira um jogo ao contrário! Um, 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 um. Um, 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 um. Um... Obrigado. Olá. Olá. Nice! No ping! Olha! Boa! Well done! No ping! No ping! No ping! No ping! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Se inscreva emaws... O que está acontecendo? Ele só muda esse assunto. Então te vi que está passei. Vou ser um mech... Mech, 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 mech. Até a próxima. Vez, human, amado? Qual o phólaxo? Estava em bomba Ui, ui, ui Ui, ui, ui Que droga De novo Ui, ui, ui Ok Bye bye Já tens um daqueles bichinhos de um Que faz feitiços Não Já fostes Já não serves para nada Não sei para bater Bicho Armadura E carta É Chamado 3 e ao menos É isso, é isso Pronto Darkor Deixo-me mal até a medula Olha o que nem tornejo Agora das troca Será Tira Arriscado jovem É um bocado arriscado Depois É como este Pois é, estás a ver Eu disse que era arriscado Quiseste acreditar Interessante Olha Está bem Bom Pronto Ok Está certo O que é que queres É o jogo Posso fazer nada Também fizeste Boa jogada Há bocado Random Dancing Swords Hum Junti isso Junti isso Não tem arma Não tem arma Dá refresh Também não vou Não vai adiantar de muito Nice Nice Já te vai confundir um bocadinho Qual é que matas Mas ao 4x4 Mas ao 4x4 Não vai ao 4x4 Faz ao 4x4 Uma cartinha para mim Bom Agora vamos ver se é o 2x1 Não Siga E agora Duplo spell Zaz Obrigado E Zaz E agora O 5x5 vai lá Bater-lhe Não sei que aquele segredo Seja bom parece-me bem 4 naquele não é tramado essa agora não é a fish não é Tem dragões... Mech... Destrói a demon... Entrou Lead... Uu... Tchiii... 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 Tchii... Se quer, ENTER Nice Uhum Ok Sorry.